A gente costuma dizer que a gente gosta de, no agro especialmente, a gente gosta de empreendedor boots on the ground. Então, assim, o cara tem que estar com o pé no campo, né? Nada contra quem está na Faria Lima, a gente costuma dizer, e por favor, não me entendam errado o que eu estou dizendo aqui. Mas o empreendedor tem que conhecer a realidade e a dor do produtor rural brasileiro. E nos pareceu o Carlos e o Tomás serem dois caras, até por serem engenheiros agronômicos, saber o dia a dia e a dor do produtor.